Olá pessoal esse é o Spartan de Dark e bem vindos a Black Desert Online. Ora estou novamente aqui com o meu Striker já estamos ali com nível 59 41% portanto estamos a chegar quase quase ali aos 60 ainda falta um pouco mais de metade mas temos quase e eu hoje vou formar aqui nos Nagas aparentemente segundo os últimos patch nós tivemos aqui uma repovoação portanto temos mais mobs por metro quadrado digamos assim e eu vou fazer agora aqui o meu esta porcaria ainda não é coisa e tal eu vou fazer agora aqui a minha meia hora é ver quanto é que dá ver qual é que é os drops eu sei que aqui vai-me dropar certamente bastante scrolls de valência para eu fazer não sei se tem alguns por acaso ali não tenho nada mas pronto vai-me dropar o onde é que eu vou fazer numa zona que eu fazia antigamente é que é uma zona é uma uma zona em que eu faço apenas uma rotação e isso faz bem não eu também tenho pouco a pena de 143 mas que para aqui é suficiente e é uma zona que se faz bem não é difícil fazer normalmente há pouca gente ali e quase nunca encontro ninguém ali a estragar ali o nosso circuito e fica muito perto da cidade daí a razão pela qual eu posso exatamente ouvir de cavalo habitualmente no deserto ou ando de camelo ou ando de elefante é mais de elefante gosto mais de andar com elefante ele não perde velocidade e eu tenho o happy joy e o que que é e o sprint pronto isto é ali ao pé do npc estão ali já podem ver está ali à frente e eu vou entrar por aqui para já vou ativar aqui os buffs eu já tenho que o 200% de outra altura possivelmente ontem compensações é para não posso receber isto agora não dá para não para receber mas não depois recebo ali na quando for à cidade ora vamos por então aqui o milk tea e aqui o cold dark beer e é e manada né e não vamos pôr mais nada isto é lixo ora já estamos ali com o buffzito vamos ligar os nossos pets ora todos cá para fora agora eles fizeram isso fixe também fizeram aqui uma nova alteração mas isto é para aqui ter muitos pets conseguimos ter aqui vários tipos de exceção de pets mas neste caso só estou a usar o número 1 não vale a pena usar os outros e pronto está tudo né vamos fazer um primeiro é tão maior eu vou fazer primeiro aqui uma vez o circuito nem vou matar mobs é só mesmo para vocês verem depois já começo a matar é rápido isto eu costumo matar logo este aqui mas não não são importantes até porque depois não vem mais aqui para esta parte de baixo é só porque estão estão no caminho e eu eu começo aqui nesta zona que agora viram estes estúpidos cá para cima faz mal vá se morrem todas todos a morrer pronto eu começo aqui nesta zona como podem ver há sempre aqui uns grupinhos de 5 6 6 mobs e eles morrem muito facilmente eu não sei se eu acho que eles também devem ter reduzido o dp aqui porque eu não tenho ap por aí além e ainda assim são três ataques mais ou menos e eles morrem pronto agora ok eu subo aqui a montanha aqui tem mais um grupinho de mobs eles habitualmente são rápidos a morrer então eu tenho aqui vem aqui vem aqui ok já foi e também já poste depois eu não vou ali há quem vá ali dentro ali naquela parte de dentro também tem mais uma uma boa zona de mobs mas tendo em quanto a velocidade que eu tenho feito quem tem um melhor api que faça um unhit certamente tem que alargar este este circuito não é não é não pode estar eu posso tirar isto assim não pode estar a fazer o mesmo circuito que eu tenho que alargar ali a sua a sua área este aqui normalmente morre logo agora depois temos aqui a gente aqui nesta zona apanha muitos destes nem sei que raio de bicho parece que em cima de sapos apanhamos muito deste tipo de mobs estes pequeninos não apanhamos tanto talvez na zona digamos principal aqui desta destes mobs a gente apanha mais destes pequeninos que que morrem morrem razoavelmente rápido habitualmente em um hit eles acabam por morrer estes demoram mais um bocadinho mas nada de especial também demora mais um segundo a morrer depois é pouco portanto eu não sei se vocês estão a ver eu vou fazer aqui o círculo agora vou já estou a fazer o retorno é relativamente rápido esta esta área é um minuto e qualquer coisa se calhar talvez um bocadinho mais um minuto é pouco mas é rápido não sei lá apanhamos 100 mobs acho que na ronda deixa-me preste já apanhamos aqui 100 mobs nesta nesta ronda talvez um bocadinho menos mas como eu disse para o meu ap está a dar perfeitamente tudo bem que eu tenho um teta thumb brace mas isso é melhor para pvp dá muito mais accuracy do que as outras armas tanto no accuracy como no o adicional o que é que é que eles da tipo um mais um no special attack damage e isso nota-se nota-se principalmente a pvp nota-se bastante eu tenho a kutum também na kutum acho que agora está a duo eu tinha a kutum a tri mas entretanto tentei pôr a tete e ela desceu e acabou-se nos acabou-se nos memory fragments portanto a kutum agora está a duo eu as vezes aqui eu passo por este gás pronto estamos aqui novamente no inicio e o circuito é basicamente este como vêem eu não parando de fazer grind aqui nestes meninos tenho sempre mobs e quando dei a volta já estava outra vez isto carregado de mobs eles dão spawn muito rapidamente e então posso andar aqui sempre para fazer o mesmo mesmo circuito e conseguir um bom xp conseguir um bom dinheiro há a possibilidade também de sair aqui um setup mas não tive bem dessa sorte e os scrolls basicamente acho que os scrolls é que têm saído bastante aqui mas pronto vamos ver como é que isto resulta fazer aqui a nossa meia horita e depois já voltamos a ver o resultado ok até já ok pessoal acabamos aqui a nossa meia hora isto esta zona aqui promete bastante mesmo ora nós conseguimos para já conseguimos ali 1,6 agora temos 4 1,7 muito bom 1,7 por cento em apenas meia hora estamos a nível 59 portanto é uma uma zona bastante boa para explorar certamente se tivermos eu tenho apenas 143 de ap se tivermos a volta de 160 possivelmente conseguimos fazer um um unshot e aí é capaz de melhorar bastante aqui a nossa velocidade e o nosso xp em termos de drops ora temos 1900 desert nagas portanto temos aqui 1,9 milhões depois saiu-nos dois scrolls como eu tinha dito aqui é uma zona muito boa para sair scrolls temos aqui dois scrolls se quisermos vender eu não vou vender porque eu preciso das memory fragments portanto eu vou fazer os scrolls se quisermos vender os scrolls mas se quisermos vender possivelmente conseguimos vender ali ao máximo 1,9 milhões 3 dá 3,8 portanto dá 4,7 portanto dá 4,7 portanto 5,7 portanto é muito muito bom depois caiu-nos aqui depois caiu-nos aqui agora nós este salvar tínhamos 2 e 1 portanto não 2 e 4 assim é que é portanto saiu-nos 3 blackstone armor e apenas uma blackstone weapon ainda assim isto não interessa isto não é mas o que é portanto é portanto é portanto é portanto é portanto não foi nada especial mas o que realmente foi interessante aqui é o xp 1,7% de xp em apenas meia hora portanto é uma boa zona se melhorarmos então o nosso ap ainda será melhor eu estou agora agora algures por aqui a fazer este agora vamos aproximar aqui ao pé destas aves e estamos a fazer aqui vamos pegar aqui estamos a fazer aqui para baixo subimos aqui um bocadinho e depois voltamos a descer portanto basicamente estamos aqui nesta zona deste rochedo há quem venha aqui para baixo será digamos o main spot será esta zona aqui ao pé do zero de fauna hogan scott e esta zona aqui é muito bem povoada de mobs eu pronto estou cá mais em baixo e para o meu ap é mais do que suficiente outra coisa importante para quem anda a farmar se vocês verificarem eu estou a onde estou a farmar aonde aqui no pvp valência pvp e porque é que isto é bom de farmar primeiro estamos no deserto ninguém vai querer fazer pvp no deserto a menos que seja realmente muito bom em termos de pvp porque podes pvp porque podes ir parar a prisão e é uma chatice então como isto costuma estar sempre livre porque as guildes ninguém tem uma guild se calhar há alguma que é maluca aí anda aí mas ninguém tem uma guild em valência 6 neste caso no channel do pvp está tudo espalhado por balenos calfen camasilga agora portanto estão todos espalhados por aqui portanto a maioria ou sei lá 90% dos players estão todos nos outros channels daí que quem quiser realmente farmar também acontece pvp como é normal mas quem quiser farmar aproveita em valência 6 não tenham medo do facto de ser de pvp porque mesmo que encontrem principalmente aqui em valência mesmo que encontrem alguém essa pessoa não vai estar muito virada para o pvp apesar de estar num channel de pvp mas pronto aqui não perdemos nada em pvp mas em valência podemos ir sempre para a prisão e isso mantém-se isso mantém-se daí que o pessoal tenta não fazer pvp como é óbvio mas pronto conseguimos eu vou continuar o farm fazer aqui talvez mais a restante os restantes 200% a restante meia hora agora esta conversa ainda falta bem 25 mas vou continuar a fazer a ver se me saem mais uns curls e a ver se subo aqui mais um xp ainda me falta pelo menos um pouco mais de metade para chegar a nível 60 que será para já o objetivo e pronto vamos ficar por aqui se ainda estás aqui desde já o meu agradecimento penso em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo mais virão e por hoje é tudo quanto a vocês vejo-vos no próximo vídeo tchau